Oi minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo a banda Trio da Ruana e Sinho Ferrari. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos a um vídeo. Pois é minha rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo o Sinho Ferrari e a banda Trio da Ruana. A rocha com a rochadeira. Até que fim uma notícia envolvendo esses dois gêneros, que é difícil eu trazer falando dos dois ao mesmo tempo, mas hoje eu vou trazer essa notícia pra vocês, uma notícia super ótima pra quem gosta da rocha das antigas, da rochadeira das antigas. Imagine só. Trio da Ruana e Sinho Ferrari Retro. Todas as músicas que fizeram sucesso com Sinho Ferrari e o trio da Ruana em um só um show. Cara, imagine só Sinho Ferrari cantando aquela música. Como no filme triste... Aí, vamos botar um pouco dela aqui pra vocês verem. Cara, na moral, as músicas de Sinho Ferrari são muito, muito, muito top. Esse cara canta demais. Desde a época do Top Love que eu escutava ele, assim, eu me emocionava demais, cara, quando eu vi as músicas dele. E recentemente também eu trouxe aqui no canal a história dele. Se vocês não viram, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês passarem e poder assistir. E adivinha onde vai ser esse show de Sinho Ferrari e trio da Ruana Retro? Em Bicaraí, Bahia. Pois é, rapaziada. Dia 30 de novembro vai ter Sinho Ferrari e trio da Ruana Retro. Todas as músicas que fizeram sucesso com eles em um só show. Imagine aí, velho, você num show desses caras. Que alegria não vai ser... Vai arrochar demais. Todo mundo arrochando. A festa vai ser ótima, ótima, ótima. Então você, cara, vai logo comprando seu ingresso porque com certeza vai esgotar. Porque esses caras cantam demais. Trio da Ruana das Antigas. Vamos escutar uma música logo de Trio da Ruana aqui das Antigas. Pra nós também relembrar um pouco aqui no canal Emerson Isidro, né, claro, gente. Então, vamos lá relembrar uma música dele. Seu pai não quis deixar você sair comigo e trancou você no quarto. Proibido amor. Seu pai pensa que sou um vagabundo marginal e não tenho trabalho. Proibido amor. Vai ser top demais. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Só pra esclarecer pra vocês essa notícia aí de Sinho Ferrari e trio da Ruana Retro. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E me sigam lá no meu Instagram, Emerson Isidro. Lá você fica por dentro dos lançamentos. E também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube. Sempre eu posto vídeo às 12 horas e às 18 horas. Às vezes eu posto três vídeos por dia também. Então, não perca tempo de ficar por dentro desses dois gêneros que mais crescem no Brasil, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.